Bom, estamos ao vivo aqui, eu sou o Walter Canfus, Dr. Vitor Gornati. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. E nós vamos discutindo um pouco sobre tratamentos da safena insuficiente dilatada que leva à insuficiência venosa crônica. Vitor, eu sou formado há 37 anos e eu aprendi a fazer safenectomia. Certo. Que é uma boa cirurgia, uma cirurgia que tem mais de 100 anos e que leva uma melhora da qualidade de vida. Por que eu devo aprender a fazer termoblação ou a ablação mecânica associada à escleroterapia? Bom, então, antes de qualquer coisa, como disse, boa noite. Primeiro de tudo, não dá para acreditar que o Dr. Walter é formado há 37 anos. Isso daí já é uma surpresa para todos. E a segunda coisa é que, na verdade, uma coisa que a gente discute bastante nos nossos cursos é o quê? Porque você não precisa simplesmente optar por sempre fazer termoblação. O que a gente entende como correto, claro que ninguém é dono da razão, mas é que a melhor opção é conhecer todas as opções. Então, seria a safenectomia, a termoblação ou só a ablação química mesmo com espuma. Ou agora a gente tem as técnicas NT, NT, não tumescente, não termais. Que amoca, né? Exatamente. Fora do Brasil seria o Clarivén e o Fleburgriffe, aqui no Brasil agora tem o Fleburgriffe. Então, o legal é isso, é você conseguir fazer um pouco de cada uma dessas técnicas para conseguir ter a sua experiência própria e emitir a opinião baseada no que você viu, no que você estudou, experimentou e aí sim tirar uma conclusão. E aí você vai ter a melhor escolha para aquele determinado paciente, né? Exatamente. Então, o paciente geralmente não lê o livro, né? Então, quem tem que ver qual vai ser a melhor técnica para ele somos nós, somos os médicos. E o que a gente vê nos últimos anos é que essas novas técnicas elas vieram para somar, entendeu? Não precisa ter essa impressão de que está tudo sendo substituído, né, Sr. Walter? A gente está agregando conhecimento e, na minha opinião, pelo menos, o senhor acha que as técnicas híbridas são as melhores, né? Eu acho, eu também acho, acho que a gente precisa conhecer todas as técnicas. As técnicas, as novas técnicas têm chegado no Brasil, como a flebo grida ou flebo grife, né? E a gente tem que saber quais são as complicações dessa técnica, quais são as limitações, né? A gente tem limitações e para escolher a melhor técnica que eu passei aqui. Então, assim, comparando, vamos falar um pouquinho da técnica de termoblação. A maioria das vezes, a gente faz a pulsão em terço, na safena, em terço proximal da perna, né? Certo. Por que a gente faz isso? Bom, então, em aproximadamente 2 terços a 70% dos casos, o refluxo ou a insuficiência da safena está restrita do território desde a crossa até o terço proximal da perna. Então, a gente acaba optando por fazer esse procedimento nessa área, não chegando até o tornozeiro, porque realmente isso, na maioria dos casos, já é o suficiente. Mas não significa que nunca vai precisar fazer alguma coisa lá para baixo, né? E você diminui também a chance de neurite, né? Que é um grande medo atualmente para a gente, mas os americanos e os europeus já têm feito isso com uma certa frequência para evitar aquela neurite que muitas vezes é difícil de tratar. Exatamente. Então, para essa neurite tem algumas técnicas que a gente gosta de usar para evitar. Primeiro, então, se você for optar por fazer uma técnica termoblativa, uma termobulação ali do joelho para baixo, Primeiro, punção. A punção o pessoal não valoriza, como se fosse, ah, é a parte do procedimento que quem faz é o mais moderno ali da equipe. Não, a punção, sem dúvida, é uma das partes mais importantes, porque se você não faz uma punção de primeira no lugar adequado, que é logo abaixo do último ponto do refluxo axial, você pode acabar perdendo o território de safena doente para tratar. Às vezes, a veia espasma tanto que você pode nem conseguir mais funcionar naquele lugar, você tem que funcionar para cima e acabar perdendo a oportunidade de tratar um segmento doente. Segundo, uma bela tumescência. Por que uma bela tumescência? A gente sabe que a partir ali do Hunter para baixo, o nervo safeno está praticamente grudado, as fibras estão ali emaranhadas na safena. Então, a gente acredita que com uma tumescência bem caprichada, você consiga diminuir a temperatura ao redor, aumentar a situação de calor e aumentar mesmo, criar até um espaço no que seria um espaço virtual entre a safena e as fibras nervosas. Além disso, a gente consegue diminuir o lead. O lead, para quem não lembra, é a quantidade de energia, a densidade de energia linear que é entregue a cada centímetro no tratamento endovenoso com o laser. Então, a gente pode diminuir esse lead do que seria utilizado ali acima do joelho, até a crosta. E pode também diminuir a potência. A gente diminui a potência do laser, então diminui também a chance de você ter uma lesão térmica inadvertida, uma lesão que você não gostaria. Mas isso eu estou falando do laser, né, Dr. Valdes? Então, a gente sabe que tem outras opções para... E a radiofrequência? Como é que você pode diminuir a... Não é lead que a gente chama, mas é a temperatura, enfim, da via da perna. Porque a gente tem aquela noção que você aperta o botão e vai entregar toda a potência. Não, né? Exatamente. A gente pode apertar o botão, se você quiser parar antes, você pode apertar aqui para de emitir, de levar a temperatura na ponta do caderno. Exatamente. Então, essa questão dos ciclos da radiofrequência é a maneira como a empresa que é a fabricante orienta que todos façam, apesar de não termos estudos que possam mostrar de uma maneira, em evidências científicas, que o tratamento dessa porção proximal da safena, com meio cíclo, a gente não consegue ter isso. Mas é uma experiência de quem já viveu bastante esse tipo de caso, que percebe que dá para fazer. Então, uma coisa que cada vez mais o cirurgião vascular tem que entender é que tudo tem que virar opção. Nada tem que virar uma porta fechada. Então... A obrigatoriedade de fazer aquilo. Exatamente. E falando aí das outras técnicas, a gente sabe, por que não fazer mesmo uma aplação química com espuma no joelho para baixo. Também é uma opção. Agora, o que a gente falou que recentemente chegou ao Brasil e que, ao menos ao nosso ver, ao ver da equipe, a primeira experiência foi bem interessante, realmente foi o flagpole grife. Para esses casos, então, de safena insuficiente do joelho para baixo, para mim, pessoalmente, já está virando a primeira opção. O que a gente precisa ver também são as dificuldades no procedimento. Por exemplo, uma veia toda tortuosa. Tem como você fazer? Porque quando eu comecei a fazer laser, era uma das contra-indicações, veia tortuosa. E que a gente sabe que dá para vencer essas tortuosidades ou, de repente, fazer algumas várias punções, né? É uma das maneiras, né? O Vitor, por exemplo, ele publicou um artigo... Quantos casos eram? Eram 200 pernas. 200 pernas. Em que ele vencia essas dificuldades de tortuosidade da safena. Então, fala um pouquinho da sua experiência. Então, esse particularmente me interessa muito as pesquisas que vão ajudar a gente de uma forma prática, né? Então, a ideia dessa publicação era justamente entender, botar, na verdade, números numa coisa que no dia a dia a gente percebia. Então, todo mundo que faz termoplação, ou mesmo quem não faz termoplação e faz a flabstração tradicional, vai lembrar de várias situações quando você está tentando subir e para a progressão desse... Manobras. Manobras. Assim, é que saco, né? Vou ter que fazer outra punção? Vou ter que fazer outra... Secar, secar. Secar novamente. Então, não. A gente, o que a gente estatisticamente conseguiu mostrar é que tem uma sequência meio que própria e ideal, que se a gente seguir menos de 1% dos casos, a gente vai ter que fazer uma nova punção, ou uma nova dissecção. E a sequência para o laser, por exemplo, é super simples. Todo mundo vai lembrar que na prática já fez. Primeira coisa, quando a gente punciona a safena, como que é o posicionamento? A gente faz uma abdução do quadril com uma flexão do joelho. Ou seja, joelho dobrado, quando a gente punciona e sobe a fibra, isso pode ser uma dificuldade porque altera a anatomia da safena na coxa. Então, joelho dobrado, que é mais ou menos como é a pulplite, a artéria pulplite que a gente fala que ela, dependendo do movimento, ela faz aquele movimento, aquele formato de mola. Então, o primeiro movimento, a primeira manobra que a gente percebeu que melhorou mais do que 55% das vezes já conseguia resolver de cara, era esticar a perna. Simples. Volta um pouquinho a fibra, estica a perna, já consegue passar. Depois, outra coisa que particularmente eu adoro fazer, é você ir com o ultrassom e guiar o movimento da ponta da fibra. Então, se você quer empurrar a ponta da fibra um pouquinho pra cima, porque você viu que ela tá ficando presa num raminho que tá mais pro exterior, empurra contra a pele 5 a 10 centímetros antes ali, né, proximal da fibra, e a ponta vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Aí você tá com o ultrassom, faz, ela acompanha a subida. Se você quiser jogar pra baixo porque tava presa numa tributariazinha superior, aí você já vem aqui direto, já empurra a ponta e consegue ver lá pra baixo. Pros lados, a mesma coisa, você consegue ir indo com a própria mão na coxa. Outras manobras que a gente viu que dava certo era você colocar um garrote, né, um torniquete proximal ao lugar onde tava difícil. Pra ela dilatar, exatamente. Pode fazer um flush de soro ou pressão pra dilatar mais ainda, e aí sim conseguir passar. Em último caso, não tem problema, faz uma segunda pulsão, segunda pulsão ou até uma dissecção. Mas é, são coisas que vão tomando tempo, né, mas a gente vai tornando o procedimento um pouquinho mais cansativo, né. E quanto ao diâmetro? Quando, por exemplo, a gente sabe que essas termablações funcionam bem até 12 milímetros, que é mais ou menos limite, né. O que a gente faz nos casos em que a gente precisa tratar veias maiores? Então, pro laser não tem, né, um número fechado, um número definitivo pra isso. E o que a gente vai vendo é que pra nenhuma das técnicas deveria ter. Porque a veia, como a gente tava falando antes, ela espasma muito, né. Então, se você consegue induzir um espasmo na veia depois de já estar com a fibra posicionada no lugar adequado, é a melhor das situações. Então, a gente já tem em casa tratado de veia de 18 milímetros, que utilizando essa técnica de fazer o espasmo depois do posicionamento, dá super certo. Aqui, doutor Walter, tem um detalhe técnico que eu acho que é legal a gente falar, né. Se você tem uma veia muito calibrosa, vamos falar aí de 15 pra cima, e posicionou a fibra e já vai direto fazer a tumescência, o que pode acontecer? Ela vai fazendo como se fosse várias dobras. É um folding, né. Então, vai fazendo várias dobras em cima dela mesma. E apesar de ficar, na hora ali que você vai fazer, ficar tudo bonitinho, o problema é o que? Que, na verdade, você tá criando, onde era uma parede, você cria duas, às vezes quatro. Então, essas dobras, elas vão aumentando a espessura de tecido venoso que você precisa tratar. Então, na hora vai parecer tudo bem, mas pode acontecer de fazer um subtratamento, e essa é até aventada como uma das possíveis causas de errite, né. Então, pra quem não lembra, o errite é a trombose induzida pelo calor nas técnicas termoablativas. Não só a trombose, né, não precisa chegar até a femoral, né. Existe uma classificação que vai de zero a quatro, né. Exatamente. Que a gente explica direitinho no curso. No curso a gente vai falar bastante disso daí, mas só pra lembrar, o quatro seria o que é a trombose. A trombose é uma oclusão total da femoral. Bom, então, o tratamento da veia com folding, né, então, quando você não consegue deixar ela totalmente grudada na fibra, seria, é uma das possibilidades de ser causa de errite. Como que a gente consegue evitar esse folding? Então, possibilidades. A gente pode, primeiro, você deixa o paciente sempre em Trendelenburg, porque você tá esvaziando, já diminuiu o diâmetro, já esvaziou um pouco a veia. Você pode jogar um pouquinho de soro gelado, entendeu? O soro abaixo de 15 graus já consegue ajudar. Isso daí já vai induzir um espasmo na veia. Outra coisa, dá pra jogar um pouquinho de espuma. Também. Isso aí é uma técnica que a gente costuma, porque a espuma, ela lesa o endotelium e impere a endotelina, que é um básico de combustível que eu tenho. Perfeito. Só que uma dica também pra quando faz caso que você utilize espuma, deixa a fibra posicionada já no lugar que você quer. Exatamente. Porque depois que você faz a espuma... Não consegue passar. Ou não consegue ver direito, né, porque ela fica brilhando. Exatamente. Então, às vezes, não é nem culpa nossa, né, se a máquina lá do ultrassom que você estiver usando não for boa, não vai conseguir utilizar direito e não vai ser a mesma segurança de quando você vê bonitinha a fibra ali com a junção, os dois centímetros. É uma situação que fica não tão adequada quanto a gente gostaria. Vamos responder aí umas perguntas? O que o senhor acha? Deixa eu ver. Olhar de perto aqui. Doutor Vitor e doutor Walter, vocês têm experiência com laser endovenoso e via safena magna com refluxo? Mas com história de tromboflebite crônica. Ah, exatamente. Sim. É. Então, uma das limitações, inclusive, de usar a termoblação é você ter uma inclusão da safena no segmento médio, digamos. Sim. Isso daí você pode fazer funcionando mais distalmente e acima do local que a safena está ocluída. Então, a gente já tiveram essas situações que a gente conseguiu contornar. Então, para casos que eu vejo, acho que tem dois caminhos, né? Uma coisa é aquela tromboflebite crônica, que aquele colágeno já está branco no ultrassom, já está praticamente virou uma bola de cálcio. Você não vai conseguir passar de maneira alguma. Passar aquilo de jeito nenhum, exatamente. Então, essa daí, por exemplo, lá no nosso trabalho que foi publicado, foi a única situação que a gente realmente precisava fazer duas soluções. Exatamente. Agora, o que eu acho interessante, se é um paciente que você conseguiu acompanhar desde o início, depois da tromboflebite, e apesar da tromboflebite crônica, você anticoagulou o tempo inteiro, muitas vezes ele vai ter um canal que você consegue passar. E aí, com aquelas manobras, não custa nada você tentar. Funcionou ali embaixo e com as manobras, surpreende. Eu tenho muito esse tipo de situação, lá no hospital das clínicas, que a gente faz espuma e faz laser. E algumas vezes a safena, a gente não consegue ocluir, aí manda para o laser. E algumas vezes a gente vai driblando aquelas fibroses que ficam dentro da safena, aquelas cicatrizes e consegue ultrapassar. Outras vezes, não consegue. Exato. Então, muitas vezes a gente faz isso. Então, respondendo a pergunta do colega, acho que não é um impeditivo para fazer termoavulação. Talvez é um pouco mais difícil a subida, a progressão da fibra, mas que dá para fazer, com certeza dá. Mais uma pergunta aí. Mas se houver oclusão da safena, na TFS, mas se em septos a fibra passou, não há dificuldade do colabamento devido? Entendi. Não há dificuldade do colabamento devido à parede doente? Não, acho que tem. Sempre tem que fazer a tonessência, é isso que você está perguntando. Não, ele está falando assim, porque depois que já teve a flebite, a parede fica mais rígida, certo? Eu estou falando, a gente não conseguiria colabar e deixá-la gordar. Então, a gente tem vários colegas que nem tratam com tonessência, mas aqui é uma situação diferente. Aqui, provavelmente, você não vai conseguir o colabamento, porque a estrutura, a arquitetura da parede realmente mudou. Qual que é a conduta nessa situação? A gente acaba ou aumentando um pouquinho mais a potência e aumentando o lead, ou só aumentando o lead naquela região. Porque realmente, para você conseguir queimar essa parede inteira que já ficou mais rígida, você precisa entregar um pouco mais de energia. Aí, nesse caso, a tonessência não fica nem tanto sendo para fechar, mas também para proteger um pouco os tecidos ao redor. Vamos ver o Igor aqui. Oclusão da veia ilíaca é contraindicação e estenose. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que avaliar bem se o paciente tem sintomas de estenose de veia ilíaca, por exemplo, claudicação venosa. Se não, você pode até tratar a safena, porque muitas vezes você tem, um terço da população tem estenose. Quantas safenas a gente já não tratou com estenose de veia ilíaca? Então, eu acho que você trata a safena. E se o paciente continuar com sintomas de edema, claudicação venosa, aí sim, trata com estente. Mas eu não faria como primeira opção. Só se o paciente realmente fosse muito sintomático, pensando em uma oclusão mais alta. Eu uso também como referência o fato de se já teve uma trombose ou não. Então, se for May-Turner, que é a compressão não-trombótica, eu jamais optaria por tratar primeiro a ilíaca. Acho que sempre a gente dá uma chance para melhorar pela safena. Você falou, se for sequela de trombose de ilíaca, trata a ilíaca. Exatamente. Então, fica uma coisa mais prudente. Vamos lá aqui, ver o que o Alexandre falou. Mudaria os parâmetros do laser? Acho que ele está falando do caso que não colava a veia depois da flebite. Alexandre, me fala se é isso que você estava perguntando, a situação de não colar a veia depois. Eu até falei, geralmente, nesses casos, a pior parte costuma ser um segmento não tão longo. Não vai ser a extensão inteira da veia, senão, afinal de contas, a areia significa que o corpo mesmo já tratou e não precisaria estar trazendo. Já está ocluída. Já resolveu. Mas, sim, nesse segmento onde está mais rígido, eu sugiro aumentar a tumescência para proteger o tecido ao redor. Aumenta a potência e aumenta, sim, o lead. Porque a parede é mais espessa e vai ser mais difícil de queimar. E lembrando que, no final das contas, o laser está procurando qual cromóforo? Água, né? Isso. Então, ele está querendo... O 1470, o 1480, aí é hemoglobina. Exatamente. Mas é que, hoje em dia, a gente praticamente só usa o 1470 e agora vem a tendência dos 1920, 1980, que são mais específicos ainda para água. Mas, então, se você for pensar nessa parte, dentro da parede das veias já flebitadas, tem muito mais o que? Muito mais colágeno com menor concentração de água. Então, é mais difícil mesmo queimar. Teoricamente, aumentando a energia, você conseguiria ter um pouco mais de resultado, tá? Então, são casos... Esses casos são os casos legais, assim, que fazem a gente pensar um pouco mais, são mais... São mais trabalhosos. Então, Augusto. Vocês... Opa! Ah, Augusto. Vocês fazem sempre com anestesia local ou mesmo com bloqueio fazem espuma? Bom, no hospital das clínicas a gente faz com anestesia local, porque é uma cirurgia ambulatorial. A gente tem falta de leito e tal. Mas, normalmente, na clínica privada a gente faz com bloqueio. Porque você acaba tirando todas as tributárias, que é muito mais confortável para o paciente. Mas, no hospital das clínicas a gente faz com local e consegue fazer com o local na boca. Acho que é. Acho que o que ele está querendo dizer é se a gente faz espuma em paciente bloqueado, né? Que é uma coisa que sempre... Ah, sim. O pessoal sempre discute. É. Eu faço. A nossa experiência é paciente bloqueado com bloqueio curto, entendeu? A cirurgia inteira que o paciente entra em Delemburg, acabou a cirurgia, já sai com compressão e meia elástica da cirurgia. E não custa fazer uma profilaxia complexa? Faço profilaxia sempre que utiliza espuma. Mantenho profilaxia enquanto está internado e já falo para deambular precocemente logo que sai do hospital. Isso. E a experiência é amplamente positiva. Não tivemos nenhum problema com esse receio que, em geral, o pessoal tem, né? De fazer espuma em paciente bloqueado. Vamos ver o que o Celso são aqui. Fala, Celso são. Qual a conduta em relação a safenas acessórias? Olha, eu vou te falar. Hoje eu atendi um paciente com safenas acessórias insuficiente. Acho que é uma das vezes que eu mais gosto de tratar. Por quê? Porque a gente sabe que, sei lá, fala o senhor, Tervaldo, há 15 anos atrás ninguém tratava safenas acessórias, né? Quem que secava uma crossa e passava um flebo numa safena acessória? Que muitas vezes está logo acima ali do feixe vascular profundo, né? Quando a gente vê no ultrassom. É, é que quando você faz a safenectomia, a ligadura fica acima da safena acessória lateral, né? O anterior. Mas quando você tem refluxo da safena acessória, que a gente já teve, e com safena boa, por exemplo, uma safena acessória, eu trato aquele segmento que está dentro do compartimento. Isso. Então, que normalmente responde muito bem a termoblação. E a parte mais distal, você pode tratar ou com espuma ou com excecção cirúrgica. E acho que é até importante isso daí de só tratar essa parte dentro do compartimento. Existe, eu mesmo já tive caso, a gente no começo vai fazendo e vai entendendo tudo pode acontecer. que o paciente acaba tendo um pouquinho de parestesia na região médio distal da coxa, que está relacionado à enervação... Se não me engano agora, é o ramo femoral do gênito femoral, né? Ele passa pertinho da acessória, nesse lugar, no terço médio, no terço médio para distal da coxa. É o cutâneo lateral da coxa, né? Como que chama? É medial. Ah, não. Safena acessória e lateral. Ela vem aqui, ó. É anterior. Tem a medial e a anterior, aquela que sai lateral, assim. Isso. Então, assim, tive já caso disso daí, então, mais uma fala a favor de só fazer mesmo a termoplação, nesses casos de safena acessória, onde está dentro do compartimento. Se o compartimento for curtinho, não tem problema, daí você trata como se fosse uma perfurante. Queimou ali a origem e está tudo bem. Só lembrando, o Dr. Walter falou, ah, quando a gente faz o stripping, a retirada da safena, a ligadura está acima da acessória. E é aí, Celso, que a gente vê o maior número de recidivas vindo por linfonodal, entendeu? Porque a safena acessória ficou lá aberta, a linfonodal capta aquele refluxo e transmite para a acessória. Então, tem até muita gente que fala, ah, isso daí é refluxo, é recidiva pela acessória ou é recidiva pela linfonodal? Bom, aí, no final das contas, não vai mudar muito, é só uma questão de nomenclatura. Mas, mais um motivo, né, para a gente lembrar de tratar as acessórias. Ó, Fanny Bilmore está perguntando se a gente abandonou a safenectomia totalmente. Fala, Dr. Walter. É assim, a gente tem que lembrar que o tratamento com termoablação ou com flebogriffe tem um custo a mais para o paciente, porque os convênios ou os seguros de saúde não pagam. Se o paciente, normalmente eu coloco a vantagem de usar uma termoablação, que é uma recuperação mais rápida, dói menos e dói bem menos. Se o paciente não quer pagar o cateter que vai sair do bolso dele, aí eu faço a safenectomia. E, normalmente, quando eu faço a safenectomia, para minimizar aquele efeito de hematoma, de dor no pós-operatório, eu faço tumescência no compartimento safêmico, que dá uma boa melhorada também no pós-operatório. Ó, Fanny, a minha experiência, como eu disse no começo, eu não tenho nada contra quem opta por só fazer a safenectomia tradicional. Acho que a experiência tem um valor que a gente não pode deixar ser minimizado só porque chegou a uma tecnologia nova. Mas eu, pessoalmente, fiz de todas as formas e me convenci de que a termoablação, ao meu ver, era a melhor. Então, desde 2015, eu não faço, eu não lembro de ter feito nenhuma safenectomia. Mas, também, não é que fechei a porta na cara dos pacientes, não atendo pacientes SUS. Então, aí é uma questão de conversar. Muitas vezes, para não deixar o paciente sem tratamento, a gente faz só exatamente o valor da fibra, ou a gente negocia com o hospital ou com o fornecedor. Então, mas, no final das contas, eu realmente não fiz mais safenectomia. Salvo aqueles casos que não daria nem para chamar de safenectomia porque não é a safena, né? Aquela, a tributária da superficialização da safena, em alguns casos, essa daí a gente ainda usa flavostrator. Mas, então, faria o laser ali para cima e nessa tributária que está pertinho da pele, dá para fazer com o flamostrator, que nem o Dr. Walter falou, com bastante intumescência. E as veias subfaciais posteriores de coxa que dão varizes em perna, tem barímetro diferente ou leva em consideração apenas o calibre? Eu acho que é a de Giacomini, será? Então, Giacomini é uma veia que é super interessante o tratamento porque, mais uma vez, antes de espuma, antes de termobulação, ninguém praticamente ia se atrever a fazer alguma coisa se ela tivesse subfacial ali. O que que eu vejo como uma atenção no cuidado? Primeiro, a punção, tá? Às vezes a gente tem fibras de ciático, lembra que ela é subfacial, né? Então, a gente tem umas fibras do ciático que podem estar perto e a gente vai com aquela agulha de punção grossa, às vezes 18, 21, lembrar que uma fibrinha que a gente pega do ciático, isso daí já pode, depois no pós-operatório, dar uma dorzinha que fica chata e fica crônica. É diferente, então, da parestesia de quando a gente faz o paciente lá com safena na parte anterior da perna, né? Isso daí pode gerar dor mesmo. E a segunda, então, a punção, tomar bastante cuidado. E a segunda são os parâmetros, né, de quando a gente for fazer. Sempre, em geral, o diâmetro da veia é um pouco menor, então dá pra você deixar com uma potência um pouco mais baixa e deixa o lead adequado de acordo com o diâmetro. Eu abaixo a potência e deixo o lead adequado de acordo com o diâmetro. A coisa interessante também da veia Giacomini é que ela tem, não sei se dá pra imaginar, mas imagina que o paciente tá aqui deitado. Muitas vezes ela faz isso, pensando que aqui a crânia tem essa conformança, ela faz como se fosse um Vzinho. Então, se você punciona ela aqui, às vezes você tem uma dificuldade de fazer isso, tá? E se você punciona já aqui direto, aumenta a chance de ter lesão na punção ou fica um pouquinho mais difícil. Então, lembra que a gente tava falando das manobras, aqui você entraria aqui e aperta pra levantar e subir. É legal, às vezes você consegue chegar até a safrinha interna de novo, chegar quase que na crossa. São casos legais de fazer. Espero que eu tenha respondido, tá, Giacomini? É, score de Caprini, né? Eu não faço de rotina, não. Agora o Caprini tá vindo com o novo score dele, é o que eu tô tentando utilizar. A gente pega, mas foi de tirar foto no congresso lá no congresso do Nikos, vi no simpósio no ano passado, foi no ano passado, foi no outro ano que ele apresentou quando ele tava começando a fazer. Então, mesmo ele ainda não validou completamente, mas pra mim faz todo sentido. É uma coisa que, desde que a gente começou a fazer as técnicas termoablativas, sempre no último slide era isso daí, né, de que a parte da profilaxia não tinha nada com evidência científica embasando, então a prática era, se fosse fazer parva, utilizava, se fosse fazer duas safenas, se o paciente fosse obeso, se fosse idoso, se usasse espuma, então na prática era quase todo mundo. Agora com o novo score do Caprini acho que vai dar uma, vai ser uma coisa um pouco mais direta assim pra fazer. Peraí. Ai, desculpa. Aqui. Aí, pronto. Tumeciência tem alguma desvantagem fora o tempo? Ê, doutor Marcos, isso é fera demais. Eu acho que não tem, eu acho que, Tumeciência, acho que a curva de aprendizagem é bem baixa, né, a gente aprende rápido a fazer, é mais agressivo, mas o que eu acho que muitas vezes os americanos acabam fazendo técnicas mais simples, que muitas vezes não é o cirurgião vascular que faz, né, então, e outra coisa é que eles fazem muito procedimento ambulatorial, um, 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 que é em office, não? É, office base. Office base. E, então, é por isso que eles criam essas técnicas mais simples. Mas eu acho que é por essência, acho que é bem simples, não? É, fora o tempo, o tempo é pouco, né, o procedimento inteiro não é muito longo, não vai ser isso que vai deixar longo, mas considerando que, sim, aumenta o tempo, você tem chance de pegar a veia, de fazer um hematoma, né, pensando que a gente, além de tudo, quer deixar um resultado estético bom, tem que caprichar nessa visualização. Como eu disse, por exemplo, você vai fazer jacomine, você tem chance de você acabar pegando alguma fibrinha de nervo e dar uma machucada, você vai fazer uma parva ali na região da crosta da parva, onde ela afunda, você vai fazer uma essência, você pode também ter lesão, mas, por outro lado, se você não fizer, aumenta a chance de ter lesão térmica. O que mais? E essas técnicas mecânicas, mecânico-químicas, eles dizem que pode fazer até o tornozelo sem risco de neurite, né? É. Então, quer dizer, essa seria a vantagem. Agora, o que a gente tem que ver, ao longo prazo, realmente é a taxa de oclusão, que a gente conhece bem da termoablação, né? Sim. A termoablação é comparável à safenectomia, a taxa de oclusão. E vamos ver essas técnicas novas aí que estão lançando. Certo. Ah, e só também o doutor Marcos já falou da termoessência. Lembrando que a gente não tem amplamente disponível aqui no mercado brasileiro a bomba, Aquele pump que os americanos têm que ser ultrado. Você vai lá, você coloca quantos litros você quer por minuto, pisa e você só coloca a espeta agulha dentro do compartimento e naturalmente, como o compartimento é fechado, ela vai subindo. Na maioria do serviço, a gente acaba fazendo várias punções. Dá para fazer com o pressurizador da PAI, dá para você fazer isso com um litro de soro e vai fazendo. Isso aí vai meio da opção pessoal do cirurgião. Então, vamos lá. Doutor Eliud. Doutor Eliud, tudo bem? Vocês indicam tratamento para um refluxo de safena sem sintomatologia de IVC. O que o senhor responde para ele, doutor Walter? Então, é... Refluxo de safena sem sintoma. Eliud, normalmente, safena fina com refluxo, normalmente eu não trato, eu tiro as tributárias. Agora, se for uma safena mais calibrosa, com tributárias na perna e tal, normalmente eu acho que tem que tratar a safena, porque a taxa de recidiva acaba sendo alta se não tirar a safena. É, é que vai ser difícil também ter umas tributárias tão calibrosas sem nada de... Sem sintomas, é. Em geral, se não tem refluxo, se não tem sintoma, safena sem refluxo eu não costumo tratar não, Eliud. Porque a partir do momento que você começa a tratar o exame, né? E não o paciente, a coisa começa a ficar mais complicada, né? É, você vai fazer um procedimento mais agressivo para um problema estético, né? Então, depende também muito do porquê que o paciente foi procurar. Acho que a gente que está lá tem que explicar para o paciente o que está acontecendo e quais são as melhores opções, né? o pacientes. Obrigado. Então, vamos lá. Tem mais alguma aqui, ó. Ah, falando de uma. Tá lá. Vocês acham que essas técnicas estão sendo superadas pela nova tecnologia? Porque, pela nova tecnologia, porque pelo desuso das técnicas mais invasivas, os novos cirurgiões estão pouco treinados, tipo a vídeo e ainda o vascular, né? É, eu acho que na formação do residente ele tem que aprender a fazer safenectomia, tem que aprender a fazer espuma, tem que aprender a fazer termobulação e eu acho que você tem que saber tudo, conhecer todas as técnicas para usar melhor o que a gente tinha falado. E da mesma forma, o cirurgião que não teve a oportunidade de aprender essas técnicas na sua formação porque elas não estavam disponíveis, também tem várias formas, tem o nosso curso, mas tem vários cursos legais, ou mesmo acompanhar colegas que fazem. O importante é isso, eu acho que é correr atrás de aprender mesmo para ter o conhecimento e saber escolher se essa situação é melhor ou é pior. Mas entendi o que você falou, faz sentido mesmo. Essa é a opção, né? Vocês costumam fazer termobulação da veia de Leonardo, sendo essa veia a origem de perfuranças o suficiente. Agora duas perfuranças o suficiente. Então, a coquet, as três coquetes saem da veia de Leonardo, que é o arco posterior da safena. Eu acho que se tiver refluxo até lá... Porque normalmente a indicação de tratar as perfurantes é quando você tem um quadro avançado de insuficiência venosa, né? É C, pelo guideline, é C4B, né? Isso. Mas eu acho que se tiver a veia de Leonardo bem dilatada, eu acho que eu trataria também, sim. É, mas aí ele tá falando de termobulação, você faria termobulação, você faria não termal, você faria retirada convencional. Eu acho que muitas vezes acho que não tem compartimento, né? Normalmente essas veias, mas os profissionais não respondem muito bem, né? É uma outra opção, até falando um pouco das perfuranças, as perfuranças têm, assim, de grosso modo, duas formas de tratar, né? Então, pensando que aqui tá a perfurante e aqui é a tributária... Você funciona direto nela, ou então você queima a colateral acima e abaixo dela. Exatamente, que é isso que você faria no caso de conseguir fazer a termobulação da veia de Leonardo. Eu acho que dá pra fazer, assim, nas perfurantes. Vamos lá. Tá, isso. Em relação à profilaxia, vocês realizam enoxia parina no pós-operata imediato? Ou nos casos de score maior, de quatro, vocês mantêm os quatorze dias. Eu acho que, assim, se o paciente tem história de trombose venosa, por exemplo, que é importante fazer profilaxia, eu acho que se você mantiver por sete dias, eu acho que já é o suficiente, porque muitas vezes com sete dias o paciente já tá deambulando. Como é que você faz? Com o paciente deambulando, não deixo mais do que sete dias. É o máximo que, e é mesmo assim em pacientes que eu deixo com o score até um pouco mais alto, entendeu? Como se fosse um crivo um pouco maior. Mas é por sete dias no máximo? No máximo sete dias. E normalmente... É porque, salvo alguma complicação, eu não consigo nem imaginar porque que o paciente estaria não deambulando ainda depois dos sete dias. E normalmente eu uso, já tá de alta em casa, os anticoagulantes orais diretos, não? Não uso o clexane. Você usa o que? Não, uso o clexane. Você usa o clexane? Não, uso o clexane. Então, com 24 horas já tá voltando a deambular praticamente sem restrições. Eu... 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 Coincidência... Ah tá, tá vendo. Boa noite, amigos. Qual a incidência de TVPS? De... 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 De TVPs com de amablação. É mais comum que a flebastração? É... Não, é mais ou menos parecida, né? É, isso... Isso tem vários, né? É... Estudos comparando, né? É... É mais ou menos parecida, né? Em geral, fica... Fica como semelhante. É. Até porque tem lugar que eles vão falar que ERRT0 ou ERRT1, Se você for comparar com uma TVP, por exemplo, é... 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 É uma comparação meio injusta, né? Ah, sim. É... Normalmente, assim, o ERRT... A gente usa anticoagulante no ERRT3, em que existe uma... Uma progressão do trumbo até metade da femoral. Sim. E no ERRT4, que tem oclusão total da femoral. Aí, tá indicado uma anticoagulação. Aí, você faz o seguimento com o dobro. Se tiver recanalização, você pode esconder o anticoagulante, né? Vamos lá, o que o Renatão tá falando aí, ó. Vocês fazem profilaxia em todos os pacientes tratados por terapia? Não apenas... Isso é o que a gente falou... Tudo bem, Renato? A gente falou algumas... Acho que umas duas ou três perguntas atrás. Que tem o score de caprine, que dá pra você seguir. Tem o caprine modificado, que ainda não tá validado, mas que também dá pra seguir. Então, isso daqui vira uma coisa de experiência pessoal. E aí, como eu falei, a minha conduta, então não tô falando que isso é... Infelizmente, a gente não tem ainda estudos, né? Pra embasar tudo isso daí. Mas a minha é duas safenas, ou uma parva, ou obesidade, ou idoso, ou espuma. Aí, acabo fazendo profilaxia. Só acabo, às vezes, não estendendo tanto. Deixando até o período aí em que já tá com uma mobilização bem boa. O que o senhor acha? Eu acho isso também. Quando você não tem guidelines, o guidelines, na verdade, é pra você... Pra te direcionar. Se não é obrigatório a usar, você precisa pesar o risco, o benefício daquela anticoagulação. E quando você não tem, você tem que usar o bom senso, né? Que a gente sempre usou na vida. Acho que é isso aí. O uso de meio elástico, de quantos dias eu uso uma estruva? Eu uso estruva ou a Select, as duas marcas pra mim funcionam bem. E também não acho que a gente precisa ficar restrito a elas, né? Porque a ideia delas é que seja uma compressão mais uniforme com um pouco mais de pressão, que seria 35. Mas a gente já viu aí várias vezes que você pode atingir situações semelhantes se você colocar, por exemplo, duas meias uma em cima da outra. Então, inclusive, isso acaba diminuindo bastante a elasticidade da compressão e torna-se como se fosse próximo de uma estruva ou de uma Select. E quando você coloca uma compressão excêntrica, aumenta mais ainda a pressão naquele ponto... Naquele ponto específico. Então, o uso da meia, realmente, o último estudo que saiu, falava que não faz diferença pro tratamento, mas dá conforto pro paciente. Então, pelo sim, pelo não, eu prefiro que o meu paciente fique confortável e oriento pelo menos 14 dias, tá? Então, em geral, de 14 a 21 dias é o que eu costumo deixar. Isso fora os dias já dos três pós-operatórios imediatos, que até respondendo a sua próxima pergunta, é o que eu costumo deixar, 72 horas com a estruva que já sai do centro cirúrgico. O que o senhor faz, doutor? Normalmente, eu faço curativo com compressão excêntrica e depois eu coloco uma meia sete e oitavos. Legal. Pessoal, acho que já temos 50 minutos aí de live. Isso, foi um papo legal. Deu pra falar bastante aí. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Eu gostei muito. Pra mim também foi uma honra estar aqui do Dr. Walter conversando, né, Dr. Walter? Mas agora tá me falando aqui que ele precisa jantar. Estamos na minha casa e ainda vou ter que dar comida pra ele. Então, vocês imaginam a situação. É isso aí, Dani. Obrigado. Obrigado, Dr. Walter. Pelo apoio. Gente, boa noite então pra todo mundo. Lembrando que agora, no começo de fevereiro, no final de semana antes do carnaval, a gente vai começar os módulos do antigo Curso Vence, que agora chama Curso Science 360. Então, esperamos aí manter o contato com todos vocês. Quem quiser aparecer lá, vai ser um prazer. Tá bom, gente? Falou então. Boa noite pra todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.